Olá, gente! É um grande prazer estar com vocês. Meu nome é Nairi Siqueira, eu sou compositor e terapeuta musical. Eu estou aqui para apresentar para vocês o meu curso Harmonizando a Vida com Música. Nesse curso, nós vamos trabalhar a nossa respiração. Nós vamos desbloquear energias negativas do corpo. Nós vamos controlar melhor as nossas emoções. Nós vamos aprender a dormir melhor, o sono profundo. Nós vamos fazer uma conexão com o nosso corpo. Nós vamos fazer uma conexão com a nossa mente. Nós vamos fazer uma conexão com a nossa alma através da música. O meu curso se chama Harmonizando a Vida com Música. Meu nome é Nairi Siqueira. Até a próxima!